Então, vou-vos ler isto Chamam-se Asas Como nos encontramos Depois de nos perdermos Como nos entregamos Depois de cairmos O medo isola-nos E nos priva de voar E a carência Não consola a prudência que sentimos Como acreditamos E voltamos mais uma vez a tentar Como saímos Da nossa zona de segurança Do mesmo lugar Com fé e esperança Coragem, severança Como souberamos nós A fórmula dessa maldiçoada alquimia Mas somos privados Dessa ciência que nos omissina A existência E seguimos incertos Inseguros Amadrontados pelo passado Reciosos do futuro E agora o final É a contracapa Porque asas As temos E não são Ornamento ao medo São ponta à libertação Aos que encorajem Levantam os olhos do chão E o ousam enfrentar Porque asas Foram feitas para voar Esse poema também é belíssimo Aliás, todos os poemas Que você lê de lua Eu não canso de escutar E querer ouvir mais E querer me aprofundar Dentro desse livro Deu tê-los em mãos Para ler todos os poemas Que são todos maravilhosos Maravilhoso Assim, agora você Que já é uma escritora Maravilhosa Quais são os seus Escritores favoritos? Porque você já é uma Escritora também maravilhosa Olha, eu gosto muito Flor Bela Espanca Uma das nossas Grandes partidas portuguesas Gosto muito A sofrer Mel Breiner Anderson Gosto muito Como disse Da Clarice Linspetter E da Cora Coralina Amo De paixão O Pablo Neruda Claro que ele tem Aquela parte política Mas claro que eu estou A falar da parte De amor romântica Aqueles poemas Eu vou-se aquilo Eu maquia-se Assim no peito Também gosto muito Pessoa Eugénia Na verdade Temos tantos poetas Cada um ao seu estilo Sei lá Vinícius Morais Não sei tanto Vinícius Morais Maravilhoso Porquê você escreve? Porquê que eu escrevo? Olha, eu comecei a escrever Como um desabafo Como uma terapia A escrita para mim É uma terapia A maioria das pessoas diz E eu Inclusive Eu só escrevo Se estiver a sentir Sentir As coisas Não vale a pena Eu fiz aquele desafio Tudo já avanto Como disse E às vezes Fazem-me assim Um desafio Com umas palavras Eu faço Mas não me sinto As coisas Com tanta intensidade Agora Quando eu passo Por uma emoção Uma vivência E sinto aquilo aqui Assim Aquele rumo E aquele sai É mesmo Eu tenho necessidade De deitar fora E é tão giro E depois ver os comentários As pessoas dizerem Eu sinto isso tantas vezes Mas não consigo dizer em palavras E às vezes dizem Obrigada Porque eu consegui Olha Tão bom Consegui Que maravilha E há pessoas Que se identificam com isso E é isso Que me dá Mais força Para continuar Mesmo que tenha as minhas falhas Como todos temos Da inspiração Tenho alguns momentos Que não escrevo Isto também não é a minha vida É uma paixão É um hobby Mas é tão compensador Tão compensador Portanto a escrita é isso É a minha terapia E é isso É isso Que maravilha Traz mais poemas Para nós Ah sim senhora Agora vou ler um de amor Eita Amor Oh amor Que tu desfizeste em espuma Na bruma Na minha memória E eu Em tua busca A olhos cegos Me lancei nua Às ondas Na esperança De nelas contigo Também eu me dissolver E juntos De novo Nessa imensidão Faríamos amor Em vagarosas vagas Deitadas sobre a areia E ao mar Retornadas Amor Oh amor Já nem te sinto sal Que me queimava a língua Nem tão pouco Rócio a mar Este corpo Despido Privado De sentidos Senta agora Apenas O queimor Que lhe adoeira A pele E o cansaço Em seus pés descalços Do trilho Incesante E em glória Percorrido Eu já participei Em perto de 40 obras coletivas Antologias Coletâneas Livres de polícia É importante Só com a autora É Só com a autora Também Mas o meu Só o meu É o Noah E agora o outro Cá de sair Também Mas pronto Como vou participando Nestas coisas Já está convidada Para fazer lançamento Na Feira do Livro Internacional Para fazer lançamento Na minha live Já está convidada Para lançar os livros Aqui Já está com espaço Essa cadeirinha aqui E quando vier O Brasil também Para ir às praias Pegar um bom Para a praia Pegar sol Muita gente Também No Brasil Por acaso tem Um dia tem que ir aí Bem sim Bem sim Vai ser ótimo Você vir no Brasil também Ana A gente já está chegando Aqui as considerações finais Eu queria que você Escolhesse mais um poema E lhes Fala-se para quem Está nos assistindo Suas redes sociais Onde encontra Você Onde encontra O seu livro Então é assim O meu livro é vendido Através de mim Nas redes sociais Podem seguir-me Na minha página Na altura Anacto Tenho no Facebook E no Instagram E se quiserem Enviar mensagem Em particular Para confessar Para deixar um comentário Uma palavra Eu estou deste lado Sempre convosco É um gosto Obrigada Que me ouviram E estiveram a seguir-me Nesta entrevista Então queres um poema Chami? Sim Claro Levanta os olhos do chão E abre o teu olhar Repara Como dançam as nuvens Quais bailarinas Nos seus tulos brancos Delicadas Deslizando majestosamente Sobre o céu Fosse-lhe um palco E tu Única espectadora Olhando de baixo Repara Talvez hoje Dancem para ti Escuta Por entre os mil ruídos A melodia Apenas se quiseres A escutarás Abstraite e sintoniza As notas soltas Pelo ar Que se escapam Das janelas De um assobio Distraído ao passar Sinfonias improvisadas Em esforço Ao esquecimento Mas que por momentos Te levam a levitar Ai os aromas Despertos Em profusão Da cozinha Da vizinha Do forno Do pão Os céus Poderão continuar Cinzentos Os ruídos Ensurdecedores E nem sentires O aroma Das flores Mas se te abrir-se Ao belo Ao simples A acreditar O mundo Se te moldará E te mostrará Quão real Pode ser Aos que o sentem Aos que o sonham Que maravilha Estamos chegando agora As considerações finais Dessa parte aqui Da live Que é o início Da entrevista Começa às 18 horas Quero agradecer A nossa convidada De hoje Internacional Que é a Ana Arta Direta de Portugal Maravilhosa Que está sempre conosco Vai vir muitas vezes Porque essa programação A Ana é toda sexta Temos um entrevistado Que inicia Com entrevista Depois é o microfone Aberto Agora Eu vou pedir você Para sair Vai ser o microfone Aberto Quem estiver na live Nós temos meia hora De microfone aberto Pode entrar Que fala um poema E você também Se quiser entrar No microfone aberto Pode Como convidada Do microfone aberto Aí eu quero agradecer Foi maravilhoso Estar aqui com você Mais uma vez Aqui na Aqui ó